Música Toca Livros e Madras Editora apresentam O Profeta, de Khalil Gibran, narrado por Alexandre Merck. Prefácio A vida proveu a humanidade de gênios, cada um com a sua missão, cada qual portador de um dom especial. Um para a música, outro para a ciência e um terceiro para a pintura. Alguns destes têm dons múltiplos, o que os torna mais raros. Um gênio múltiplo, sem dúvida, foi Khalil Gibran. Khalil Gibran nasceu no norte do Líbano, em 6 de janeiro de 1883, na cidade de Bicharri, nas cercanias da Floresta dos Cedros Sagrados. Passou grande parte de sua vida nos Estados Unidos. Foi uma criança solitária, que gostava de estar em contato com a natureza. Desde cedo, teve gosto pelas artes, tinha especial admiração por Leonardo da Vinci. Trabalhou com o fotógrafo Fred Holland Day, inclusive desenvolvendo projetos artísticos. Com a idade de 15 anos, foi mandado de volta ao Líbano para estudar. Travou contato com a cultura árabe e foi grandemente influenciado, apesar de permanecer como um pensador singular e livre de dogmas. Após a estadia em sua terra natal, ele foi ter com a família na França. Lá chegando, encontra sua família destruída. Sua mãe morre logo após a sua chegada. Seus irmãos, Boutros e Sultana, haviam morrido de tuberculose. Ganha vida como pintor. Tendo como mecenas, Mary Haskell. Estuda pintura em Paris por dois anos. Na sua volta aos Estados Unidos, vira retratista. Nessa época, troca correspondência com uma senhorita libanesa de nome May Zidá. Ela o encoraja a escrever em inglês. Devido a isso, nasce o seu primeiro livro nessa língua. The Mad Man. Escrever em inglês, abriu definitivamente as portas para Calil Gibran, sendo o seu livro mais importante, O Profeta, de 1923. Uma obra de beleza singular, com estilo forte e poético. Poucos anos depois, ele escreve Jesus, the Son of Man, Jesus, o Filho do Homem, outra de suas grandes obras. O Profeta foi traduzido para várias línguas. Um sucesso em todo o mundo, conseguindo respeito e admiração nas mais variadas culturas. De fato, ao que tudo indica, Calil Gibran era um autor predestinado a escrever para todas as pessoas. Afinal, escrever em dois idiomas tão diferentes como o árabe e o inglês não é uma tarefa fácil, ainda mais mantendo a unidade e o espírito da escrita. Sabendo aproveitar o que a influência multicultural, ele era um cidadão do mundo, lhe trouxe, aprendendo o que o mundo tinha a lhe ensinar. Sua trajetória foi um misto de inúmeras crenças, o que o torna mais rico e completo. Islamismo, cristianismo e paganismo amalgamados, formando um todo coeso. Curiosamente, seus escritos em inglês obtiveram mais sucesso do que os em árabe. Morre em 1931, na cidade de Nova York, de tuberculose e insuficiência hepática, deixando um legado em suas obras. Uma ponte entre o ocidente e o oriente. Uma ponte entre o artista e o seu público. Calil Gibran foi um artista no sentido da palavra. Tanto seus desenhos quanto sua poesia e seus livros foram aclamados e imortalizados. Um homem que soube, como ninguém, expressar a alma do artista, ou melhor, do ser humano. Criador de frases memoráveis, como Aprendi silêncio com os falantes, tolerância com os intolerantes e gentileza com os rudes. Ainda, estranhamente, sou ingrato a esses professores. Para entender o coração e a mente de uma pessoa, não olhe para o que ela já conseguiu, mas para o que ela aspira. As palavras são como flechas, depois de soltas, jamais retornam. É com enorme prazer que a Madras Editora brinda o leitor com esta obra-prima da literatura mundial. Termino este prefácio com uma história de Gibran. Perguntaste como me tornei louco. Foi desta forma. Muito tempo antes dos deuses terem nascido, acordei de um sono profundo. Percebi que todas as minhas máscaras haviam sido roubadas. Há sete máscaras feitas por mim e usadas em sete vidas. Corri pelas ruas apinhadas de gente, gritando, Ladrões! Ladrões! Amaldiçoados ladrões! Homens e mulheres riram de mim. Alguns voltaram às suas casas com medo de mim. Quando cheguei à praça do mercado, o menino que estava em cima do telhado gritou, É um louco! Olhei para cima para vê-lo. E o sol beijou-me. Pela primeira vez, o sol beijou minha face nua. Minha alma se inflamou de amor pelo sol. Não desejei mais as minhas máscaras. Assim, me fiz louco. Encontrei liberdade e segurança. E minha loucura, a segurança de não ser compreendida. Pois o outro que nos compreende, escraviza algo em nós. Wagner Veneziani Costa Presidente e Editor-Geral da Amadras Editora E aí E aí E aí E aí E aí